Aquela nuvem que passa Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Como eu queria ser Esse sol que lhe queima Essa roupa que cobre O seu corpo O vento que lhe possui E essa água que banha Você Só assim eu poderia Me aproximar de você Sem precisar confessar O que eu tento esconder Que sofre não é direito E venho fazendo tudo Pra ninguém saber Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Aquele barco que vai Mar afora sou eu Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas Pelas ruas sou eu Buscando você Como eu Como eu queria ser Esse sol Esse sol Esse sol que lhe queima Essa roupa que cobre O seu corpo O seu corpo O vento que lhe possui E essa água E essa água que banha E essa água que banha Pra ninguém saber Pra ninguém saber Aquela nuvem Que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai